Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, quem está no plenário. Eu quero aqui falar de um projeto interessante que foi sacionado a lei já com o prefeito Edinho Silva, a lei 9.542 e a lei do obstetra e obstetriz. É uma lei muito comovente, uma lei boa, uma lei que a Araraquara queria nesse momento. Pode soltar o vídeo fazendo um favor, é uma lei que o prefeito Edinho Silva sacionou. Eu quero agradecer muito o obstetra e obstetriz e vamos ver esse vídeo aí, também agradecer muito também a empresa da Câmara que veio estudar nesse vídeo. O momento mais aguardado e também o mais apreensivo para as mães. É quando chega a hora de encarar as contrações, o medo de complicações, a dúvida de como será a recuperação e a amamentação, até que tudo termina com a emoção de ter o bebê nos braços. Durante todo esse período, do pré-natal até a alta médica, a enfermeira obstetra e a obstetriz são as responsáveis pelo acolhimento dessas mulheres, criando um vínculo importante para a humanização do parto. Essas duas formações, elas são a nível de graduação, tanto para a enfermeira obstetra como para a obstetriz. Qual que é a diferença? A enfermeira obstetra, ela faz 4 ou 5 anos de formação em enfermagem e depois ela faz uma pós-graduação, que é uma especialização em obstetrícia. A obstetriz, por sua vez, ela é um curso recente que está sendo oferecido no Brasil e ela tem uma formação específica para o atendimento à mulher no ciclo gravídico corporal. Profissões regulamentadas por lei, que permitem a assistência direta à gestante. O parto normal, ele pode, na verdade, ele deve ser feito por enfermeiras obstetras e a Organização Mundial de Saúde, inclusive, defende essa atuação porque a inserção de enfermeiras obstetras e obstetriz nesse cenário de parto diminui as intervenções, ela diminui a incidência de cesárea, ela leva maior conforto e acolhida para a mulher. Referência regional em gestação de alto risco, a maternidade Gota de Leite, em Araraquara, atende pelo SUS nove municípios e conta com aproximadamente 25 enfermeiras obstetras e obstetrizes. São elas que atuam no primeiro atendimento às mulheres, que se dá a partir de 36 semanas de gestação após encaminhamento pelo posto de saúde e acompanham a família até o momento do parto natural ou da cesariana, que neste caso é realizada apenas por médicos. Por mês, são registrados, em média, 300 nascimentos na maternidade. O trabalho de parto foi como eu esperava mesmo, eu queria um trabalho não tão sofrido, rapidinho, não senti muitas dores e eu gostei, foi rapidinho, só três vezes botei força e ele já veio. Caleb nasceu prematuro e está há quase um mês na maternidade para ganho de peso, assim como sua vizinha de quarto, a Manuela. A forma correta de alimentar a bebê, a mãe aprendeu ali, com as enfermeiras. Os primeiros dias me ajudaram, ensinou como que põe... Eu só quero agradecer muito ao nosso prefeito Adil Silva pela iniciativa de acionar essa lei. E também quero agradecer todos os enfermeiros obstetrizes dessa cidade de Araraquara, que foi um projeto muito emocionante, um projeto muito legal para a nossa cidade, um projeto que deu muito debate nessa tribuna. Porque quem colocou o vídeo... Por que eu não coloco agora o vídeo? Ninguém fala nada, tudo quietinho agora. Mas não tem problema, né? Quem coloca o vídeo, poderia colocar agora o vídeo, né? Poderia colocar agora o vídeo que está ruim, que a obstetra não faz nada, a obstetriz não faz nada. Por que eu não falo isso daí? É fácil atacar, é fácil atacar a gente nessa hora. Não é fácil? Porque deu muita polêmica esse vídeo, né? Essa lei do obstetra e obstetriz. Deu muita polêmica. É dia 10 de maio, né? Agradecer a todos os mesmos, os funcionários da Gota de Leite, que eu fico muito contente com essa lei. Agradecer a nossa secretária Leandro Naim, agradecer a Lúcia da Gota de Leite, agradecer a todo obstetra e obstetriz dessa cidade de Araraquara, né? Isso que é importante. É agora falar desse vídeo agora. Por que não vem? Fala outro vídeo. Por que não faz isso daí? Agora fica tudo quietinho agora. Tudo quietinho fica. Né? Joga poeira, mete fogo e agora fica quieto. Ninguém fala nada. Com todo respeito. Agora, só fala da dengue. Da dengue todo mundo fala. Por que não fala do vídeo, o exemplo? Com todo respeito aos demais. Fala aqui agora. Vai lá, vai lá falar da profissão. Vai lá falar da profissão de trabalhadeira. Vai lá agora. Porque tudo que eu faço nessa câmara aqui, muitas vezes, eu sou criticado. Por causa de uma palavra errada. Por causa do ar. Bela coisa. Abestriz, abestruz. Bela coisa isso daí. Isso daí não tem problema. Por causa de um ar que eu errei, enfim, aquele tomuto tudo. Eu estou preocupado com vocês muito. Estou muito preocupado com vocês. Primeiramente, Deus. Eu estou preocupado dos trabalhadores que estão lá. Obstetro, obstetriz. É isso que eu estou preocupado. Dessa lei aqui. Que vai ser dia 10 de maio todo ano. Parabenizar os trabalhadores. Não fazer o que muita gente fez comigo. Com maldade. Querer destruir minha vida. Desgastar meu nome. Por que você não desgasta agora? Eu não tive medo de ninguém, não. E nunca vou ter. Pode falar a vontade que eu falo errado. Pode falar a vontade que eu não falo errado. Mas eu estou perto da população de Araraquara. Estou perto dos trabalhadores mais que precisam, mais que necessitam. Nessa cidade. É que nem sempre eu comentei. É fácil tacar pedra em mim. É fácil. Mas ajudar eu é difícil, viu, presidente? Tacar pedra em nós aqui é fácil quem está na tribuna. É fácil falar de mim. Vai trabalhar que nem eu. Levanta 5 horas da manhã, 4 horas da manhã. 6 horas da manhã. Vai para os bairros. Vai trabalhar do que ficar vendo a minha vida. Tem hora que eu fico aqui meditando. É fácil falar do outro. É fácil se preocupar com o outro. Mas criticar é fácil. Por que eu não falo agora? Tudo quietinho na rede social, viu? Tudo quietinho. Levanta o ano que vem. Eu quero que eu levantem isso aqui. Levanta. Pode apoiar à vontade meus vídeos. Falaram assim com o ano que vem. Vai levantar. Levanta. Não tem medo de ninguém, não. Eu tive 1.894 votos na urna. Respeitado pelo povo brasileiro. Com tudo respeito. Pode ser, agora é na quarenta, pode ser brasileiro, mas está aqui. E sempre eu falei. Vou defender a classe pobre, sim. Vou defender quem necessita, sim. Eu sou o virador do povo. Quem mais necessita, eu estou assim, ajudando eles. Não tem hora, não tem dia para trabalhar. Agora, falar da minha vida é fácil. Criticar eu é fácil. Porque essa obstetra, é obstetriz. Um minuto presente. Mais um minuto. Parece que foi um projeto que eu estava matando todo mundo. Parece que foi um projeto que eu estava criticando todo mundo. E é o contrário. Eu estava parabenizando quem trabalha. Estava parabenizando o trabalhador lá, que está lá na Godreira, que todo mundo passou para a mão delas. Obstetra, obstetriz, que agora mudou. Era apanheteira na época. Agora é o quê? Obstetra e obstetriz. Falo dez vezes esse nome agora. Agora é porque eu falei na tribuna. Ah, nossa senhora. Fez vidinho, gastou dinheiro. Eu não estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado com o povo. Quem elezeou foi o povo. Os mais que necessita. Por isso que muitas vezes eu levanto aqui, ó. Projeto. Mais necessitar que não fiz o pedagogo. Que nem eu fiz obstetra e obstetriz. Que nem eu fiz o vendedor ambulante o dia que não tinha. O cuidador do idoso. Todos os projetos aqui eu fiz nessa casa. E vou fazer muito mais. Eu falo com todo respeito. Que muitas vezes vocês não merecem respeito quem fez daí. Mas ainda respeito vocês. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não é por causa de muita gente que não gosta de mim. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite. Muito obrigado, presidente. Música